Não véi, aquele dia ela foi enga... Sem querer. É que eu tô nervosa. Desculpa. Não, não tava fedendo não, tá bom? Sem querer. Não fede não, pô. Tem um calor aqui, né? Nada mais que uma... Pra relaxar. Aff... Liberar os gás puros. Não? Rapaz, encodeceu o quarto aí, pô. Fica com o teu fido agonário, não véi?